Tudo que se fala do Bolsonaro sempre leva a algum desrespeito à legislação, algum desrespeito à condição do país. Ele não respeita, assim como ele não respeitava as pessoas durante a pandemia, imitava a pessoa morrendo sem ar e fazia aquelas relações totalmente absurdas, ele sempre defendeu o desrespeito ao judiciário e falava abertamente, vou calar esse pessoal, falava dos ministros de uma maneira totalmente abjeta, e hoje nós falamos assim, se acontecer alguma coisa o pessoal vai se revoltar. Mas revoltar por quê? Porque não aceitam o governo brasileiro, não aceitam o establishment que nós formamos depois de tantos anos, depois do governo militar. Então é isso que eu falo. Eu acho um absurdo falar que poderá haver qualquer coisa. O comportamento e a provocação do perfil do Bolsonaro, que eu também não estou aqui para defendê-lo, mas que ele imprimiu nesse primeiro mandato, o único mandato à frente da presidência da República, acabou provocando... A gente não sabe se o último... O próprio Lula está votando pela segunda, terceira vez... Eu não imaginava isso. Muita gente... A metade dos eleitores não imaginava. Não, ninguém imaginava. Não é só você, ninguém. Nem o Lula. Nem ele, concordo. Então, o que acontece? Ele acabou provocando, amigos, ou seja, grupos que até então eram considerados no Brasil intocáveis. E isso causou um certo alvoroço. E a pessoa, vocês todos sabem aqui, até o Reinaldo, está com poder, a pessoa muda. Então ele já tem esse perfil meio autoritário, é um militar, ainda é presidente da República, ele achou que mandava no mundo. E eu falei uma frase, eu vou repetir aqui, o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Eu vou repetir aqui... Obrigado.